Conduzida pela presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a sessão da Corte Especial marcou a despedida da ministra Laurita Vaz dos julgamentos colegiados no tribunal. Falando em nome dos demais integrantes da corte, a ministra Isabel Galotti ressaltou que Laurita Vaz mostrou olhos para a justa aplicação da lei e lembrou que ela foi a primeira mulher a presidir o STJ. Para o tribunal trouxe essa vasta e facetada experiência marcada por acendrado espírito público, humanidade, sensibilidade e conexão com a realidade social. Membros efetivos do colegiado e outros ministros participaram da sessão. Também estiveram presentes os servidores do gabinete e os familiares da ministra. A sessão contou ainda com a presença da procuradora-geral da república em exercício Eliseta Ramos, que relembrou a carreira de Laurita Vaz no Ministério Público. Encerra hoje uma honrada carreira marcada entre tantos feitos pela defesa dos mais vulneráveis, em especial pela definição de parâmetros de uma justa interpretação da lei Maria da Penha e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nome da Advocacia Brasileira, o advogado Nabor Bulhões apontou a receptividade da ministra, que sempre manteve seu gabinete aberto aos representantes das partes. Deixa, todavia, um notável legado de independência e de coragem no exercício de sua atividade jurisdicional, sempre marcada pela implementação do ideal de justiça de uma forma tão intensa que, ao que se constata de sua trajetória profissional, parece nunca ter feito da vida, do patrimônio e da liberdade de seus jurisdicionados a sua rotina. E, acima de tudo, deixa evidente que sempre decidiu as causas submetidas à sua jurisdição com a coragem de suas convicções. Em seu discurso, a ministra Laurita Vaz rememorou sua trajetória em diversos colegiados do STJ e demonstrou orgulho e satisfação por trilhar uma carreira dedicada à justiça. Decidir a vida das pessoas com todas as implicações sociais e cumprir a missão do STJ de orientar juízes e tribunais dos estados e regiões do país na interpretação da lei federal e infraconstitucional é, de fato, uma grande responsabilidade. E eu fiz, penso, o meu melhor. Ao final da sessão, que marcou a despedida da ministra Laurita Vaz, foi entregue uma recordação sobre a trajetória dela no STJ. Aplausos 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 Aplausos